Olá, eu sou o Lucas do canal Observador Brasileiro, e hoje vou mostrar as cenas mais emocionantes de soldados voltando para suas casas. Muitos soldados abandonam sua família, filhos e parentes para servir o exército, onde eles têm que lutar pela própria vida sem a garantia que um dia eles vão voltar a ver sua família de novo. Muitos soldados ficam anos sem ver seus entes queridos. Ser soldado é um fardo enorme que poucos têm cunhão para suportar. E vamos para o vídeo. O primeiro vídeo mostra um filho que estava no exército por anos e foi visitar a mãe no trabalho, onde ela estava dando uma entrevista sobre ele. E olhem o que aconteceu. No segundo vídeo podemos ver um pai indo reencontrar o filho que ele não via por um bom tempo. O filho e outras crianças estavam no refeitório da escola comendo. Foi quando o pai entrou e aconteceu essa cena linda, e todo mundo começou a bater palma. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, filhos. Esse é o pai do Blake Keers. Ele vem aqui do estado e ela veio daqui para ajudar a servir o nosso país. Então, vamos dar um abraço. Nesse último vídeo, podemos ver um soldado que gravou um vídeo e estava aparecendo no telão de um estádio, falando da família dele e principalmente da esposa, que foi uma guerreira e teve que cuidar dos filhos enquanto ele estava fora. Todos estavam emocionados, até que... Música Bom, chegamos ao final de mais um vídeo, e espero que depois disso, nós possamos valorizar mais a nossa família e as pessoas que nos cercam, pois muitos soldados não têm essa oportunidade. O verdadeiro soldado não combate porque odeia o que está na frente dele, mas porque ama o que está por trás dele. E se você gostou desse formato de vídeo, deixe um like para eu saber que irei postar mais vídeos nesse formato. Tchau tchau e até a próxima!